De volta com o programa Observadores, da manhã desse domingo, hoje tendo a honra de receber aqui um amigo, um profissional que eu tenho um grande respeito, que é o Junqueira, comandante Junqueira, muito conhecido aqui em Marabá por ser um empresário do ramo de táxi aéreo, e que está trazendo aqui também o doutor Marcelo, que é um intensivista que tem atuado, trabalhado junto a essa empresa também no Socorro Aeromédico. Nós vamos daqui a pouco explicar do que se trata. A ideia original do programa desta manhã era nós falarmos sobre o aeroporto de Marabá, todo o complexo que envolve o aeroporto, o dia a dia do aeroporto, e o Junqueira é uma das pessoas que mais conhece sobre isso, porque está aí acompanhando há anos e anos, e a nossa intenção era ter aqui também o superintendente local da Infraero, o senhor Enoque Gama, que a gente já repetiu o convite para ele já três ou quatro vezes, infelizmente por questões de agenda dele, não conseguimos, e para o programa de hoje ele também estava agendado, estava tudo correto, e na última hora nos avisou que não poderia participar, devido a, segundo ele, uma ordem que recebeu da Infraero em Brasília, de que todos os chefes ou superintendentes estão proibidos de dar entrevista nos próximos dias, devido ao acidente aéreo que envolveu a equipe lá de Chapecó. Achei muito estranho da parte da Infraero fica aqui o registro e a nossa queixa, que nós poderíamos aqui hoje estar falando sobre o aeroporto, tínhamos vários questionamentos a fazer sobre melhorias do aeroporto, sobre terminal de passageiros, coisas que com certeza interessam a toda a região, uma vez que o aeroporto de Marabá não atende não somente a nossa cidade, mas a todo o sul e sudeste do Pará com voos comerciais. É uma pena, fica aqui registrada a nossa queixa, não em relação especificamente ao ENOC, todas as vezes que nós ligamos ele nos atendeu, mas a essa medida que a gente não vê por que das pessoas serem proibidas de falar, ainda mais ele que é um superintendente daqui local e com certeza seria questionado sobre situações das quais ele entende melhor do que ninguém, porque está à frente do aeroporto aqui. Mas, infelizmente, fica aí a nossa nota e o agradecimento ao Junqueira. A gente fez questão de manter o Junqueira como entrevistado em respeito a ele ter atendido o nosso convite inicial. Muito obrigado, Junqueira, por estar aqui conosco e também ao doutor Marcelo. Eu acho que cabe muito bem essa conversa, conversando com um aeronauta muito experiente e um médico que tem atuado nesse socorro aeromédico, cai a calhar com o assunto dessa semana que, obviamente, nós não vamos desprezá-lo. Todas as vezes que a gente vê um incidente, um acidente dessa monta, é óbvio que isso mexe com todos nós, mexe muito pela questão esportiva, mas, principalmente, por se tratar de vidas humanas e nós que todos os dias estamos recorrendo ao transporte, seja em rodovias, ferrovias e também em aviões, ficamos pensativos sobre o nível de segurança e etc. Junqueira, então, eu dedico a você a primeira pergunta. É seguro ou não voar? Olha, eu não sei se... O que acontece com a aviação é que tem muito pouca informação, né? O avião, ele é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo apenas para o elevador, que eu não sei nem por que que entra nessa estatística, não é verdade? Então, é seguro, muito seguro. E depois, mais na frente, se você me lembrar, eu posso até te falar sobre alguma segurança que o nosso aeroporto hoje tem e que é muito importante o usuário do aeroporto ficar sabendo, né? Eu destaco, Junqueira, em toda essa cobertura que nosso telespectador está cansado de ver, até porque foi, né, todos os noticiários, está presente em todos os noticiários, mas se fala muito da questão da autonomia, né? Ou seja, quanto que a aeronave consegue voar com aquela quantidade de combustível. E, nesse caso em particular, do voo da Chapecoense, havia um aeroporto no caminho, que eles não teriam recorrido a esse aeroporto para reabastecimento, devido ao horário do voo do primeiro trecho, saindo do Brasil, que teria atrasado em 50 minutos, e esse aeroporto intermediário não tinha as condições para receber um voo noturno. Então, eu já começaria a te questionar em relação a isso. Como que a gente está atendido nisso aqui em Marabá? Não, vamos... Primeiro, eu vou te responder sobre o que a gente observou do voo, né? Daquela lamia lá. O que acontece é, quando tem um acidente aeronave, não sei se você já observou isso, todo mundo quer emitir uma opinião, querendo adivinhar o que aconteceu, né? Mas, nesse acidente aí, ficou muito claro que foi um problema de autonomia de voo. Assumido pelo próprio comandante. Exatamente. A gente não sabe o que houve aí no meio, entre ele e controle, se ele maquiou um plano de voo, por exemplo. O que é maquiar um plano de voo? Nesse aspecto, nesse item especificamente, é o cara informar para o controle uma autonomia que não existe. Então, a aeronave tem quatro horas e meia de autonomia, ele informa onde cinco e meia, por exemplo. Porque a aviação, como é uma coisa globalizada, regulamentarmente, você tem que ter uma autonomia de A para B, B, C, que seria a alternativa, mais 30 minutos. Isso não é aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro, é assim. Então, o que é que esse cara, ele pode ter maquiado, porque se ele apresenta um plano de voo, com autonomia de quatro horas e meia e o tempo de voo de quatro horas e quinze, o controle não ia aceitar esse plano de voo, jamais. Ele pode ter apresentado um plano de voo só para que fosse aprovado, mas na prática fez outra coisa. É o maquiador, maquiou o plano de voo. Deu uma informação errada, porque senão o centro de controle da área não ia aceitar aquele plano de voo. Isso não existe, você voar dessa forma. O que é que ele conta? Por que é que você tem que ter uma autonomia de A para B, C, mais 30 minutos? Porque já está incluído aí as decorrências de várias coisas que podem acontecer em um período desse, de voo. Por exemplo, como o Orola, ele chegou lá, que se ele chega e estiver sozinho na Raposo, tudo teria dado certo. Poderia ter dado certo. Mas ele chegou, tinha mais um com problema e mais dois tráficos na frente. Mas nem isso, ele ficou, não sei porquê, talvez com medo das multas e outras coisas. No primeiro momento ele não assumiu que era combustível. Ele não assumiu que era combustível. Só pediu prioridade. Porque isso aí incorre em uma série de multas. A aeronave vai ficar indisponível para pesquisa se realmente era combustível, uma série de coisas. Seria prejuízo que poderia até fechar a empresa dele. Ele omitiu isso aí. Mas se ele chega, eu estou em pane seca. Eu estou entrando em uma pane seca. Ele teria todo o apoio. Aquela aeronave que estava em primeiro lugar por um suposto vazamento, mas estava voando de combustível, ia se afastar do aeródromo para ele pousar. Eu tenho aqui, eu até vou ler daqui a pouquinho para a gente. Hoje teve a primeira manifestação pública da controladora, uma carta dela, em que ela comenta um assunto que também, obviamente para ela, deve ter sido um trauma também. Mas vamos colocar primeiro o doutor Marcelo aqui na conversa. Doutor Marcelo, é realmente incrível que em um acidente dessas proporções, a gente vê as imagens, você imaginar que possa ter sobrevivido alguém. E realmente, olhando pelo ângulo de quem acredita em uma força superior, em Deus, realmente todas as pessoas falam muito em milagre. Mas também, eu quero crer que também, do ponto de vista médico, médico, e existem outros pontos de vista também, o ponto de vista, digamos, da matemática, ou da física, mais propriamente da física, mas também, do ponto de vista médico, a gente vê que as pessoas conseguiram sobreviver, e até relativamente inteiras, eu achei incrível. O que o senhor comentaria sobre isso? Sim, pelo que eu assisti, através da televisão, a maioria dos sobreviventes foi de uma parte do avião que ficou inteira, né? Então, assim, isso aí... Seria a parte de trás do avião. É. Então, isso, com certeza, contou muito para que eles sobrevivessem. Existe aquela questão também da posição que eles ficaram, que eles adotaram, até uma das próprias comissárias colocou que ela adotou a posição de segurança. Os dois que adotaram a posição de segurança, o Junqueiro depois pode comentar isso para a gente, que são os dois que fazem parte da tripulação, eles são também, coincidentemente, os que estão mais inteiros, né? Isso. Provavelmente vão receber alta muito antes dos demais. E eles relatam isso que seguiram os procedimentos. Isso. Aí outra coisa, assim, que foi bem observado foi a questão do socorro, né? O socorro até que... Foi relativamente rápido. Foi relativamente rápido. Levaram para o hospital mais próximo para que se tivesse o primeiro atendimento, né? Para a estabilização e não necessariamente levar logo para o hospital longe de ponta, que às vezes, nessa distância toda, você acaba perdendo o paciente. Então fizeram o correto. Levaram para o hospital mais próximo para que tivesse logo o primeiro atendimento e aí agora, depois, se transfere para um outro hospital já de maior porte para fazer os outros procedimentos necessários, né? Esse rapaz que precisou ter a perna amputada, o goleiro, por que você dá essa situação? Olha, é assim, né? Me falaram sobre perda de sangue, que ele perdia muito sangue. Muito provavelmente deve ter tido uma lesão muito grave, né? Na perna, lesão vascular, né? Deve ter tido, não sei se chegou a ser uma amputação parcial, mas deve ter tido uma lesão grave, principalmente vascular. E aí, você acaba, se tentar salvar a perna, você acaba perdendo o paciente. Então, às vezes, é melhor optar por tentar fazer amputação, né? E aí, você preserva a vida. Certo. Junqueira já viu muitas histórias dessas, né? Eu lembro, eu recordo que nós já passamos por essa tragédia aqui em Marabá. Você tem um caso na sua família, mas nós tivemos também uma tragédia de grandes proporções envolvendo um voo que partiu de Marabá, que foi o da Varig, né? O 254, em 3 de setembro de 1989, no qual faleceram muitos marabaenses, muitos amigos nossos, pessoas que deixaram muita saudade e que foi também, parece que depois ficou caracterizado que foi também uma falha humana, né? Foi. Houve uma... Se lançou coordenadas erradas. Ele... O que que aconteceu? Aquilo ali se deu no início da informatização de plano de voo de todo o sistema de navegação aérea. Então, houve uma leitura errada do... Eu vou falar rumo, mas seria radial, por exemplo, é o mesmo que rumo. O rumo, quando se fala em rumo, a pessoa, o telespectador entende mais fácil. Então, por exemplo, o rumo para Belém, Marabá, Belém, era 27, ele leu 270. Ou seja, mais de 90 graus para a esquerda. Ele... Ele... Ele interpretou dessa forma. Entendeu? Porque apareceu... Porque a linha aérea, os caras já recebem o plano de voo, as rodas tudo prontas na cabine. Não é igual na aviação geral, que você tem que planejar o seu voo. Eles já recebem tudo pronto na cabine. Então, ele tinha que ler 0,27 e aparecia lá 0,270. Ele leu 270. Quer dizer, ele inseriu no sistema de navegação dele 90 graus para a esquerda. Eu acho que nesse caso também, a questão do combustível também influenciou, né? Não, aí... Não, aí ele voou até... Porque o que aconteceu? Quando eles perceberam, já não teria o combustível necessário. Não, ele não admitiu que estava errado. Insistiu naquela rota. Ele insistiu. Quando ele... Porque o que acontece? Nesse voo aí, esse rumo que ele colocou, é exatamente o rumo daqui para São Félio do Xingu. no momento que... E o tempo de voo é meio parecido. Então, no momento que ele cruzou ali no luz que fosse escurecendo, ele viu que o Xingu... A área de mato fechada. O Xingu ali embaixo, ele já entendeu que ele pudesse estar ali na terminal de Belém, onde tem Mojú, aqueles rios ali, né? E aí, o que é que ele entendeu? Nós estamos perdidos, não comunicamos com ninguém. Vamos botar uma proa recíproca para a gente retornar para Marabá. Só que ele estava paralelo a Marabá, ele não estava depois de Marabá. Entendeu? Então, ali em São Félio, ele botou uma proa de retorno para Marabá, só que ele estava numa posição paralela. Por isso que ele saiu lá no Mato Grosso. E ali ele voou até acabar o combustível. Caiu em área de mato fechada. Já completamos o primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e, antes disso, o nosso telespectador fica com um recado do nosso patrocinador. Ei, você que tem o sonho de fazer um curso superior, a Unicesumar está aqui para ajudar você a realizar esse sonho. Ela oferece 37 cursos de graduação e 24 de pós-graduação, além de aulas ao vivo com mestres e doutores, transmitidas diretamente na sua casa, através do seu computador, smartphone ou tablet. Esses cursos de graduação estão com descontos especiais de 35% para você que concluiu o ensino médio em 2015 ou 2016, para você que deseja fazer a segunda licenciatura e também para quem tem mais de 55 anos. A Unicesumar tem oportunidades especiais para todas as idades. Se você não se enquadrou em nenhuma dessas situações, não tem problema. A Unicesumar tem outras opções para você. Venha conhecer nosso polo na Folha 28 ou acesse o site unicesumar.edu.br barra EAD e fique por dentro de todas as promoções. Ou ligue 0800 600 63 60 e consulte as condições. A Unicesumar 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 A Unicesumar